Por qual motivo os nazistas queriam exterminar os judeus? Bom, aconteceu o seguinte, que quando houve a Revolução Soviética, mais de 80% dos líderes do movimento comunista eram de origem judaica. Mas eles se enquadram precisamente na definição que Jesus Cristo deu a sinagoga de Satanás, que dizem que são aqueles que dizem que são judeus, mas não são. Em que sentido você poderia dizer que esses indivíduos eram judeus se primeiro eram ateus e segundo promoviam a perseguição direta aos judeus religiosos, mantinham sob controle estrito a sinagoga. Mas isso aí você pode ler, procura na internet, Rabino Schnerson, S-C-H-N-E-E-R-S-O-N. E veja, a gente foi parar na cadeia um montão de vezes. Mas ao mesmo tempo, o pessoal no ocidente não tinha muita informação do que se passava na União Soviética. Então, a constatação desse fato, quer dizer, do predomínio estatístico de pessoas de origem judaica dentro da liderança comunista, vindo junto com a divulgação do livro do Sérgio Nilos, Os Protocolos do Sábado do Sião, isso criou uma onda anti-judaica monstruosa na Europa. E foi preciso passar muitas décadas para que a coisa realmente se esclarecesse. Na verdade, uma das origens do movimento revolucionário moderno é a decomposição interna, proposital do judaísmo, tal como é descrita pelo Rabino Marvin Antelman no livro To Eliminate the Opiate. É um livro em dois volumes, um livro muito impressionante, que mostra que toda esta operação de decomposição da Igreja Católica que nós vimos no século XX, com o Conselho Vaticano II, o Modernismo, essa coisa toda, já tinha sido feita dentro do judaísmo, em escala muito menor, no começo do século XIX. Então, à medida mesmo que os judeus adquiriam um novo estatuto social, podendo participar do parlamento, dessa coisa toda, já veio por trás um outro movimento para dissolver o judaísmo como religião e transformá-lo, colocá-lo inteiramente a serviço de um movimento político. Então, daí para a gente, cabe a pergunta, o que é um judeu? Em que medida Trotsky é um judeu? É porque nasceu lá, mas não tem nenhum compromisso histórico com a religião judaica, com a cultura judaica, nada, nada, nada. Mas, ao mesmo tempo, tem um bando de judeus religiosos idiotas que passam a mão na cabeça desses camaradas, porque, afinal de contas, é patrício. Então, eles jogavam com esta, vamos dizer, com esta solidariedade étnica, ao mesmo tempo em que estavam tentando destruir a própria religião judaica, o que é uma coisa que também se faz na Igreja Católica, a mesma coisa. O sujeito entra dentro da Igreja Católica para esculhambar com tudo, mas, ao mesmo tempo, ele desfruta dos benefícios públicos de ser um católico, até ser um cardeal, ser uma coisa assim. O mesmíssimo processo aconteceu dentro do judaísmo. Então, esta elite intelectual revolucionária de origem judaica, ela fez o que achou que devia fazer e quem pagou o pato? Quem pagou o pato aos outros judeus? Inclusive, veja, dentro da própria União Soviética, a elite mesmo de revolucionários judeus acabou sendo toda destruída, porque o empuxo do movimento revolucionário é tal que uma vez que ele pegou, ganhou momentum, os seus agentes individuais não interessam mais. Está certo? Então, você vê aqui, aqueles judeus que fugiram da Alemanha durante o nazismo, quando vem do nazismo, eles não têm a menor ideia do que estava se passando na União Soviética. Eles achavam que na União Soviética eles desfrutariam de uma condição melhor, porque havia uma lei que proibiu antes de se emitir na União Soviética, mas lei na União Soviética não significa nada. Então, eles iam para, fugiram para a Rússia, o que o Stalin fazia? Devolvia os caras para o Hitler. Ou isso está abundantemente documentado que aconteceu. Então, você vê que dentro da própria comunidade judaica, os camaradas não tinham ideia exatamente do que estava acontecendo. também não tinham este conceito do que é o revolucionário judeu. O revolucionário judeu é um fenômeno que só pode ser estudado mediante uma ciência que não existe, que eu já propus essa ciência e ninguém levou adiante, que é a do ateísmo comparado. Quer dizer, ateísmo não é a mesma coisa, ateísmo militante não é a mesma coisa em tudo quanto é lado. Quer dizer, quando o sujeito se torna um ateu, ele vem de uma origem religiosa e cultural determinada. E ele vai ser ateístico naqueles pontos. Quer dizer, o ateísmo dele é a negação da sua religião, não da religião do vizinho. Então, você tem diferentes formas de ateísmo. Está certo? Você vê que como, por exemplo, dentro do meio católico, existe uma ênfase muito grande na pureza de conduto, a pureza do conduto sexual. A primeira coisa que o novo ateísta faz é aderir ao sexo livre. Essa é a primeira coisa. Do mesmo modo que no judaísmo a ênfase é sobretudo colocada na lei, na lei e na ordem divina. Então, o judeu que se torna um ateu, que se torna um inimigo da sua religião, ele é o inimigo da ordem. Então, por excelência, é um revolucionário. Então, o criador de uma nova ordem. Você vê que toda a problemática do ateísmo judaico é essa. Então, essas pessoas são excepcionalmente perigosas. Perigosas, sobretudo, para a própria comunidade judaica. Por quê? Por causa da relação ambígua. Você estudando, por exemplo, na União Soviética, você tem a seção judaica do Partido Comunista. A seção judaica era constituída de pessoas que se originavam, se tinham de origem judaica, e que, com as ligações de parentesco e de língua, podiam, então, facilmente se infiltrar nas sinagogas e espioná-las e mantê-las sob controle. Isso aí está contado na biografia do Rabino Schmerzson. Agora, quem está de fora não está sabendo dessas sutilezas. Então, quem fez a Revolução Comunista foi o judeu. Pronto, criou uma onda de ódio contra o judeu. Então, pagaram para os dois lados, levaram pancados os dois lados. Então, tudo vem, vamos dizer, da ambiguidade da palavra judeu. Rabino Schmerzson era um judeu, Trotsky era um judeu também, mas não no mesmo sentido. Trotsky era um judeu no sentido exatamente do que o Cristo dava. A sinagoga é satanás. Eu sei que diz que é judeu, mas não é. Quer dizer, ele é judeu quando lhe interessa. Quando lhe interessa para ele se esconder atrás da comunidade ao mesmo tempo que a está usando como bucha de canhão. Está certo? Então, você vê aqui, nos movimentos de massa na escala de opinião pública, essas distinções passam totalmente despercebidas. Quer dizer, você precisa de um... Qual vai ser o objeto de ódio, o objeto de temor? Vai ser uma figura estereotípica, criada com dois ou três traços como se fosse um tipo ideal. Então, o judeu vira um tipo ideal que é o sujeito, então, ele é banqueiro, ao mesmo tempo ele é comunista. Bom, claro que havia de fato uma ligação entre banqueiros e comunistas, mas vai dizer, em que sentido os Rothschilds são os judeus? Eles já não são há mais muito tempo. Quer dizer, eles são uma força autônoma que financia quem lhes interessa, está certo? E, se no meio disso for morrer metade da comunidade judaica, eles não têm nada a ver com isso. Então, quando você via que havia, por exemplo, banqueiros judeus como Jacob Schiff financiando a revolução comunista, então, você achava que era, ah não, tem uma conspiração de banqueiros e comunistas judeus e isso vira a imagem do judeu. Agora, se no meio disso a comunidade judaica está indo para a cadeia, se não está sendo fechada, etc. Aparece, na verdade, como se fosse um detalhe irrelevante quando na verdade está aí todo o segredo da história, porque justamente esta decomposição premeditada do judaísmo que já havia fazia 100 anos, ela pegou uma massa enorme de judeus e transformou em revolucionários. A massa nunca foi a maioria, evidentemente, mas estavam em números, números suficientes para poderem perante os olhos do observador leigo representar o tipo ideal do judeu. É contra esse tipo ideal que o Hitler se volta. Só que ele não vai dar tiro em tipo ideal nem mandar tipo ideal para o campo de concentração. Você está tentando matar um estereótipo, mas como você não pode acertar o estereótipo, você pega as pessoas coitadas que foram escolhidas para personificar aquilo. eu acho que foi, vamos dizer, eu acho que é um processo que se você não ler o livro do Rabino Antônio, você não vai entender. E naturalmente você vai, por exemplo, quando eu morei na Romênia, eu via que muitas pessoas cristãs na Romênia tinham ainda um ressentimento enorme contra os judeus. Por quê? Porque quem fez a revolução lá dentro foi judeu. Eu digo, bom, mas peraí, mas que judeu foi? Foi um rabino? Ou foi... É a mesma coisa que você dizer que quem está fazendo a revolução na América Latina são os católicos. Que católico? É o Frei Beto, é o Fidel Castro, é a turma da Teologia da Libertação, a Ordem Jesuíta. Então, eles fazem contra a Igreja Católica e a Igreja Católica leva a culpa. A mesmíssima coisa foi feita com os judeus. E eu acho que a maior parte dos historiadores judeus até hoje não percebeu isso. Porque também, vamos dizer, muitas interpretações históricas são contaminadas de estereótipos do movimento revolucionário. Então, daí ele também pergunta, se eu já ouvi falar dos chamados revisionistas que negam o extermínio de judeus, eu falo, bom, não tem como negar. Você pode roubar mil explicações, você pode tentar até tentar minimizar o número, eu digo, mas olha, mas não vai, não está nada. Por exemplo, você vai, tem camarada que nega a existência de câmaras de gás. Eu digo, olha, o fato é o seguinte, você soma o número de judeus que tinha antes e soma o que tinha depois. Ficou faltando seis milhões. Então, se não for matar com câmara de gás, se for matar com martelado na cabeça, se eu estou matando por de fome, de algum jeito mataram os caras. Quer dizer, o instrumento não é tão importante assim. Quer dizer, a gente vê a câmara de gás como um sinal de crueldade, uma prova de crueldade. Eu digo, olha, mas existem até maneiras mais cruéis de matar pessoas. Não é uma delas se deixar lá os feitos sem comer. Quer dizer, quando os americanos chegaram nos campos de concentração, eles viram aquele camarada pesando 30 quilos. Quer dizer, para que você precisa botar aquele camarada na câmara de gás? Deixa ele aí que vai morrer daqui a pouco. Você vai dizer que isso é menos cruel do que câmara de gás? Não dá para você medir isso aí. Então, vamos dizer, a prova do extermínio é puramente demográfica. Ficou faltando... Ah, não foram 6 milhões? Não, foram 5.999.000, 999.5. Está certo? Então, isso não vai fazer grande diferença. Quer dizer, foi um montão de gente e o número é aproximadamente esse. Está certo? Agora, isso não quer dizer que eu considere que todo sujeito que estudou isso aí ou que tente dar uma perspectiva pró-germânica para a história do período seja necessariamente um sujeito desonesto. Por exemplo, eu nunca acreditei que o David Irving é desonesto. Nunca. Eu acho que ele não é desonesto de maneira alguma. O problema dele é o seguinte, o David Irving não lê livros de historiadores. Ele acha que dá para fazer história só com documento primário. Não dá, porque o documento primário é material bruto e você precisa ter várias perspectivas para você conseguir interpretar aquilo. como ele não quer ouvir os outros historiadores, ele não confia em nenhum, ele quer fazer só na base do documento. Resultado, ele chega às vezes a conclusões que são absolutamente indefensáveis, está certo? Mas eu nunca vi nada de desonesto nele. Está certo? É apenas, vamos dizer, um cara que tem intelectualmente limitado e como pesquisador de documento ele é excelente, ele descobre coisa que ninguém descobriu. O famoso diário de Hitler, todo mundo está acreditando nisso, ele foi o cara que foi lá e desmascarou, mostrou que ele não é nada disso, porque ele sabe lidar com documento, ele é um arquivista de primeiríssima ordem. Está certo? Também não acho que levantar dúvidas sobre esse ponto seja criminoso, de maneira alguma. Acho que isso aí tem que poder ser discutido e você vai e cada um mostra seus argumentos. Até hoje os revisionistas não me convenceram de coisa nenhuma. Está certo? Sobretudo essa questão do número. Eu falo, olha, você vira, mexe, 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 mas chega lá, está faltando aí isso. Cinco milhões, seis milhões de pessoas. Onde é que eles se esconderam? Eles se esconderam propositadamente para lançar a culpa no alemão? Falando, não é possível uma coisa dessa.